Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Mistérios do Mundo, eu sou Bruno Alves, se você não é inscrito nesse canal já clica no botão de inscrever, ativa o sininho para receber as notificações e já deixa aí o seu like. Bem galera, antes eu peço que assistam o vídeo até o final com bastante atenção para que não haja dúvidas, ok? O assunto é sério, então nós vamos, peço que assistam até o final. Há muito tempo me pedem para que eu criasse um grupo de WhatsApp, né? Eu ainda não criei um grupo de WhatsApp, do WhatsApp Mistérios do Mundo, Vale Estudos da Terra Plana, eu ainda não fiz isso. E eu me sinto até, eu tinha muita vontade de criar um grupo de WhatsApp, porém, nós decidimos criar um grupo e que seja um grupo diferenciado, ok? Que seja um grupo realmente, tá? Não adianta ir para a descrição agora que o link não vai estar aí, eu vou explicar o que vai acontecer com esse grupo, beleza? Então vamos lá, com bastante atenção. Eu sempre pedo, faz um grupo de WhatsApp, do canal, não sei o que, para a gente discutir Terra Plana, beleza? Mas assim, existem milhares, eu mesmo estou em vários grupos de WhatsApp, e assim, a gente diz que discute a Terra Plana, beleza. Mas o objetivo aqui, que nós decidimos criar esse grupo, é com o objetivo, sim, de angariar projetos sérios para a Terra Plana, ok? Então sim, eu criei um grupo de WhatsApp, chamado Mistérios do Mundo, mas eu quero que prestem bastante atenção para aqueles que estarão nesse grupo. É um grupo de projetos para a Terra Plana, beleza? Nós aqui, todos que estão lá, já damos muito do nosso ó, tiramos muito do nosso bolso para poder fazer as coisas, né? Pela Terra Plana, então, eu pensei, como que eu vou criar um grupo que eu tenha pessoas, realmente, que estejam querendo fazer projetos pela Terra Plana? Como que eu vou fazer isso? Como eu vou saber que as pessoas têm esse objetivo, né? Então, o que que acontece? Nós decidimos criar um grupo cujo o primeiro ato desse grupo será uma ação, ok? O primeiro ato desse grupo será uma ação, porque você cria um grupo, o grupo bota ali, o link vai entrar um monte de Globalod, enche o saco, né? Então, assim, não quero isso, porque é chato, né? É uma coisa chata. Então, aí você tem que estar bloqueando, tirando, eles chegam xingando os outros e tudo mais, deselegante. Então, eu não quero um grupo assim, eu quero um grupo familiar, um grupo de amigos, um grupo de irmãos, ok? Uma família, um grupo Mistérios do Mundo, assim como o canal, a gente pretende que seja uma família. Claro que aqui no canal, de vez em quando, infelizmente, tem a aba de comentários, aí você tem aquela... Mas lá no grupo será diferente, lá no grupo será um grupo de irmãos, ok? Esse é o primeiro ponto. Então, imaginamos, como que eu vou construir um grupo que eu sei que as pessoas estão ali com o objetivo de ajudar a Terra Plana? Então, o primeiro ato do grupo será uma ação. E que ação é essa, Bruno? Beleza, vamos lá, vamos por partes, ok? A primeira ação será ajudar uma criança com um problema de saúde, ok? Ajudar uma criança com um problema de saúde que precisa ser resolvido e precisa ter... Que sejam pagas essas despesas desse problema de saúde dessa criança. E sim, irá resolver. A sua ajuda irá resolver o problema de saúde dessa criança, ok? Isso que vocês têm que pôr em mente, irá resolver. Então, vamos lá. Então, assim, se as pessoas querem ajudar realmente os projetos da Terra Plana, eu creio que não terá problema nenhum em ajudar uma criança que está precisando de um tratamento, que seja investido nas despesas do tratamento dessa criança, ok? Esse é o primeiro ponto. Então, resolvemos criar um grupo cujo primeiro objetivo será uma boa ação. Então, nós queremos fechar ali... Eu pretendo fechar 120 pessoas nesse grupo, ok? Cuja primeira ação é essa. É ajudar um problema de saúde de uma criança. Por isso, eu não coloquei o link na descrição para que... Porque um problema de saúde, gente... Quem tem um problema de saúde tem pressa de resolvê-lo. Então, o que acontece? Eu não vou botar o link aqui na descrição, que vai vir um monte de globalones estindo do saco, porque eles não têm pena, não têm dó nem piedade se tem uma criança que está precisando de ajuda, né? Então, assim, eles vão chegar lá, vão encher o saco. Então, não adianta botar o link aí na descrição, ok? Beleza. Então, o que nós vamos fazer para que você possa entrar nesse grupo? E depois de ser realizada essa ação... Primeiro ponto. Depois você vai entrar no grupo, beleza? Assim que for realizada a ação, que a gente engalear os recursos suficientes para que o problema dessa criança seja resolvido, sanado, a gente vai dizer qual era o problema. Vamos mostrar todas as notas dos custos, o que foi feito para a melhora e o tratamento e as despesas para melhorar a vida e a saúde dessa criança, ok? Para praticamente resolver, ok? Então, beleza. Esse é o primeiro ponto. Então, quem... E daí a partir daí? A partir que a gente fizer essa ação de resolver o problema de saúde dessa criança? Aí sim. Aí o grupo começa... Esse é o primeiro ato. Esse será o primeiro ato. Depois o grupo começa a angariar fundos para os projetos da Terra Plana. Aí sim, eu sei que eu vou ter um grupo de 100, 120, não importa. Vai ser no máximo 120 pessoas que realmente estão dispostos a ajudar os projetos da Terra Plana. E também será um grupo de ajuda ao próximo. Qualquer um irmão mesmo do grupo ou alguém que estiver precisando de alguma coisa, que conhece alguém, olha, nós precisamos de uma ajuda e esse grupo vai estar reunido ali para ajudar, fazer o bem ao próximo. E também os estudos da Terra Plana. A única coisa que eu peço encarecidamente, que é algo sério, tá? Eu peço encarecidamente que mexe com a saúde de uma criança. Portanto, eu vou dizer para vocês o que vai acontecer. Vamos lá, vamos com calma. Então, tem que ser algo sério. Vamos agariar fundos para projetos que envolvem apenas a Terra Plana e ajuda ao próximo. Esse será o objetivo do grupo. Será um grupo fechado de pessoas. Portanto, a entrada nesse grupo vai ser, vai ter um custo para ajuda nas despesas do tratamento dessa criança. Beleza? Essa vai ser a entrada. Então, Bruno, eu vou deixar o e-mail do canal. Você vai... Olha, agora calma. Primeiro, quem vai estar lá no grupo? Quem já está no grupo e já ajudou, tá? E já ajudou ou irá ajudar, né? Quem já está no grupo? Estou eu. É o grupo Mistérios do Mundo. Então, estou eu. O grande Cid do canal Professor Terra Plana. O grande ali, meu irmão ali, do canal Terra Plana Evidências. Está lá o Gilberto, do canal Terra Plana Reloads. Grande abraço. Está lá o irmão do Gilberto, o grande Otávio. O grande irmão Otávio, que é irmão do Gilberto, do canal Terra Plana Reloads. Está lá o professor Irã, grande mestre Irã. Está lá também, parceiro do Professor Terra Plana, parceiro do Christian lá no canal The Questionators. Está lá também. Não posso esquecer ninguém, gente. O pessoal já ajudou, né? Então, assim, tem mais. Ih, peraí, estou esquecendo de quem? Sei que estou esquecendo alguém, olha só. O Jean, grande Jean do Flatcom. Grande Jean do canal Papo Plano, do Flatcom, também está lá. Então, todas essas pessoas que estão lá reunidas, já ajudaram nesse projeto para a saúde, melhorar a saúde dessa criança, ok? Então, vamos lá. Todos, e tem algumas pessoas que ajudaram, porém, não estão no grupo. E, assim, não querem que tenham o nome divulgado, beleza? Beleza? Beleza. Então, agradeço a todos de coração que já ajudaram, que contribuíram, tá? Então, assim, a partir de agora, eu vou deixar o e-mail do canal aqui embaixo. E quem quiser, peço por favor, gente. É coisa séria, tá? É assunto que envolve saúde de uma criança. É assunto que precisa de um tratamento urgente. Precisa que as despesas sejam realizadas de maneira urgente, tá? Então, não brinquem com isso, beleza? Então, por que eu não boto o link aqui, Bruno? Por que você não bota o link? Não boto, porque vai entrar um monte de globalóide e esses caras não têm piedade, né? Eu mesmo, por exemplo, sofri um acidente de moto, tive perda de dente, desloquei meu maxilar. E eles zoam comigo até hoje com essa situação, né? Então, assim, eles não têm escrúpulos, né? Então, como eu vou colocar um link aqui para entrar um monte de gente, a criança tem pressa. Que seu problema seja resolvido. Então, ali vai ser as pessoas que vão ajudar. Esse vai ser o primeiro ato do grupo, ajudar a saúde dessa criança. Então, vai ter um custo para você entrar que vai ser repassado. Que tudo será mostrado no final. Quando a gente engarear os recursos, vai ser mostrado para o que foi gasto, como foi gasto. Como eu sempre fiz aqui nesse canal, beleza? Beleza. Então, eu vou deixar o e-mail. Por favor, só entrem em contato se você tiver condições de fazer essa ajuda, ok? E a partir dali, depois dessa primeira ajuda, lembre-se, a criança tem pressa de ser resolvido isso, ok? Então, só aí, não entrem à toa. Eu tenho condições de ajudar e quero participar do grupo dos projetos da Terra Plana. Será projeto da Terra Plana e ajuda ao próximo, tá? Sempre. Então, se eu quero participar do grupo dos projetos da Terra Plana, lá vamos discutir a Terra Plana, peço encarecidamente que não coloquem dois assuntos lá, de coração, nem religião e nem política. Não discutam esses dois assuntos lá. Porque eu já vi grupos serem destruídos, grupos de pessoas ilegais, serem destruídos por conta desse assunto. O assunto lá é Terra Plana, ok? E ajuda ao próximo. Religião, cada um tem a sua, tem a sua opinião. Política, cada um tem o seu político. Uns gostam de um político, outros não gostam. Então, não é assunto para estar sendo discutido lá, para não virar bagunça, ok? Será a sua mente Terra Plana e ajuda ao próximo. Então, o primeiro ato será ajudar essa criança, beleza? Então, vão entrar em contato comigo pelo e-mail. Vai falar, Bruno, eu tenho condições de ajudar. Então, eu vou falar quanto é a entrada no grupo. E aí, a pessoa vai falar. Ah, Bruno, eu não tenho hoje. Tenho daqui a 10 dias. Beleza. Vamos aguardar, ok? Não, não tenho hoje. Temos daqui a 15 dias. Tenho daqui a 15 dias, beleza. Ah, só tenho daqui a 20 dias. Tenho hoje. Vou botar hoje. Beleza. Botou comprovando que fez a doação para a situação da criança. Vai entrar direto no grupo. Agora, Bruno, eu tenho só daqui a um mês. Mas, cara, não posso esperar. A saúde não espera, né? O tratamento precisa ser feito. Então, é urgente, ok? Para sanar o problema. Beleza? Para que o problema seja sanado. Então, assim, tem urgência para isso. Então, tudo isso, vocês vão entrar em contato com o e-mail. E a partir daí, dessa boa ação que nós fizemos, nós vamos demonstrar o que era, o porquê foi feito, o que foi gasto em favor da criança. E a gente vai começar assim. Lá vocês podem apresentar ideias, estudos de projetos. E lá nós vamos juntos. Porque nós juntos somos mais fortes, né? Eu sozinho, às vezes, quero fazer milhões de coisas aqui e não consigo. Então, juntos somos. Alguém dá uma ideia. A gente podia fazer um teste de corbatura em tal lugar. Vamos todo mundo juntar aqui. Vamos cada um dar um pouquinho. A gente precisa adquirir um equipamento, alguma coisa. Vamos fazer todo mundo junto. Então, assim será. Esse é o grupo Mistérios do Mundo, ok? Entra em contato comigo pelo e-mail. Lá eu vou dizer o valor inicial para você poder entrar. Para, não vai ficar nada para ninguém. Esse valor vai ser diretamente, quando vai ser colocado em uma conta, a partir daquela conta que vocês doarem, vocês vão mostrar o comprovante de depósito. E aí, você vai, quando você mandar o e-mail, já coloca o seu WhatsApp. Porque aí eu vou entrar em contato com você. Vou dar a conta. Você vai colocar o dinheiro. Quando a gente chegar no valor determinado para o tratamento dessa criança, para que tudo seja realizado, nós vamos lá no grupo, dentro do grupo fechado. Vamos revelar o que foi feito com o dinheiro e tudo mais. E lá, a partir dali, nós vamos angariar fundos entre nós mesmos, não só para o projeto da Terra Plana, como também para ajudar o próximo. Então, esse é o objetivo do grupo Mistérios do Mundo. Muita gente me cobrava. Então, esse é o objetivo e as condições. Ok, pessoal? Então, é isso. Estaremos sempre juntos em busca da verdade, Mistérios do Mundo contra o Original. Um abraço e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL